Olá! Você já pensou que o seu imposto de renda pode ser a chave para transformar o futuro de muitas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social? Muitos desconhecem essa oportunidade, mas é possível destinar até 6% do seu imposto de renda para projetos culturais com impacto social. Isso é um direito seu, garantido pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. E empresas também podem contribuir. Fale com seu contador. E o melhor de tudo, não há custo adicional para você, pois você receberá 100% da sua contribuição de volta no momento da declaração do imposto de renda. Se você tiver imposto a receber, o montante da doação será somado. Se tiver imposto a pagar, o valor doado será abatido. O que acha de destinar agora parte do seu imposto de renda? Você pode fazer quantos depósitos quiser até o dia 29 de dezembro. Com esse simples gesto de solidariedade, 190 crianças e jovens do projeto social Crianças para o Bem da Nova Acrópole terão a chance de realizar seus sonhos. Ao longo do ano, são realizadas mais de 2.200 oficinas de música. Muitos já são integrantes da Orquestra Filarmônica Juvenil da Nova Acrópole. Doar seu imposto de renda é fazer diferença na vida desses jovens, ajudando a transformá-los em músicos e, acima de tudo, em seres humanos melhores. Veja como fazer isso esse nosso passo a passo? É simples, rápido, não custa nada, mas vale muito para quem doa e para quem recebe. Contamos com você!